Olá pessoas lindas, e hoje eu estou aqui com vocês mais uma vez para aprendermos uma super dica que em inglês são os pronomes possessivos e os possessivos adjetivos, oh my gosh, vamos lá mas o que me levou a querer ensinar para vocês essa dica, eu diria assim, foi a música da Anitta uma outra música em inglês e dicas de passagem, adorei as músicas delas em inglês, olha só gente I'm yours, começa assim I'm yours, ba-la-la-la I'm yours, feels good whenever we touch Your body with mind burns me up Gente, olha, adorei tá, mas vamos lá I'm yours, yours, your, um tem S e o outro não tem, qual a diferença? Bem, se você quiser saber, fica aqui comigo Eu sou a Gleice Rezende, eu sou coach de vida e professora de inglês, se você ainda não me conhece se inscreve aqui no canal, clica no sininho que tem do lado e toda vez que eu mandar um novo vídeo você vai receber esse aviso, tá bom? Clica, compartilha e olha, tem muita coisa legal aqui no canal E eu já quero ensinar para vocês a diferença entre os pronomes possessivos e os possessivos adjetivos Em português não temos essa diferença E se você se concentrar, vai ver que não é difícil, então vamos lá Por exemplo, os pronomes possessivos adjetivos são My, meu Your, seu His, dele Her, dela Its, dele ou dela para coisas animais Our, nosso Your, vosso E their, deles ou delas Meu carro My car Seu namorado Your boyfriend Sua casa Your house O nome dele é David His name is David Os olhos dela são bonitos Her eyes are beautiful A cor desse peixinho é interessante Its color is interesting Pai nosso que está no céu Pai nosso Our father Our father Who is in heaven Que está no céu E por falar em pai nosso Tem um vídeo meu Sobre o pai nosso em inglês Se você quiser, dá uma olhadinha aqui Depois clica E você vai lá e estuda A mãe delas é bem legal Their mom Is very nice O possessivo adjetivo tem que ser sempre acompanhado de um substantivo Então eu não posso falar só assim Meu Meu o quê? Meu alguma coisa? Minha alguma coisa? Minha amiga My friend Minha prova foi difícil? My test was hard Was difficult Ah, meu carro está quebrado? My car is broken Então Meu, seu, nosso, deles, dela, vosso Alguma coisa Então Possessivo adjetivo Se eu for cavar mais a fundo Você vai entender Que não existe adjetivo sem um substantivo Que baboseira Eu sei pra que é tudo isso Mas vamos lá Vamos apenas seguir a lógica É claro que estudar gramática arrisca Não vai te ajudar a falar Talvez só a compreender Porque se gramática mesmo Ensinasse a gente a ser fluente Sairíamos da escola Super, duper, hiper fluente Não é mesmo? Mas Eu gosto de saber Se você gosta e também quer entender porquê Vamos lá O adjetivo precisa de um substantivo Para qualificá-lo Menina bonita O que é bonita? A menina Então Ele é possessivo adjetivo Porque ele vem junto de substantivo My Car Ah, o car é o substantivo Mas Deixa essa questão pra lá E o que seria então O possessivo Que não é o adjetivo Olha só Pra my vai ser mine Pra your vai ser yours Pra his vai ser his ou mesmo Pra her vai ser hers Pra its vai ser its de novo Our vai ser ours E pra their vai ser theirs Mas quando é que usa esse possessivo? Você usa esse possessivo Quando você pode omitir o substantivo Então, por exemplo Você quer perguntar De quem é esse celular? Whose cell phone is this? Aí você fala É meu Meu o quê? Celular A gente sabe do que está sendo falado Não precisa repetir de novo o celular Então se você vai omitir A respeito do que se fala Ou o substantivo Você não precisa usar my Porque teria que ser my cell phone Você vai usar mine Mine Significa que é meu Me ou alguma coisa Que já está implícito Nessa conversa Porque você já sabe o que é Entendeu? Eu posso perguntar assim É seu? Seu o quê? Celular Mas eu não vou perguntar É seu celular Só É seu? Is it yours? Então na música da Netany I'm yours I'm yours Eu sou sua Eu sou seu Eu te pertenço Seu o quê? Ah, o contexto vai dizer Seu amante Seu namorado Seu amigo Não importa Mas geralmente Numa música romântica Quando fala assim I'm yours Denota entrega Eu sou sua Eu andei dando uma pesquisada E percebi que a expressão I'm yours É muito comum em músicas românticas E religiosas Você vira para Deus e fala Senhor, usa-me Eu sou teu Eu te pertenço Tem muitas músicas gospel Por exemplo Com a expressão I'm yours I'm yours Seguida da expressão Use me Deus, eu sou teu Me usa É muito comum E no contexto romântico Sou sua Sou seu I'm yours Tá? Então você quer falar assim Esse livro é meu This book É meu Is mine Para não ter que repetir This book Is my book Esse livro é meu livro Então This book Esse livro É meu Is mine Mine Quer dizer Meu livro O que já foi dito anteriormente Entendeu? Então por exemplo De quem é esse chocolate? É nosso It's ours Ours o que? Our chocolate Então geralmente Esse pronome possessivo Ele substitui O pronome adjetivo Junto com o substantivo Que eu segue Então por exemplo Meu nome é Glace Qual o seu? My name Aí o nome name Vem junto com my My name is Glace Qual é o seu? What's yours? Eu poderia falar What's your name? Mas como eu quero Metir a palavra name Eu vou falar What's yours? O nosso nome é Glace e Maria Our names are Glace and Maria E o nome deles? How about theirs? Theirs É their name E na música Quando ela fala assim Your body with mine Fires me up Your body with mine Fires me up Your body Seu corpo With mine Com o meu Meu o que? Meu corpo Ela poderia falar Your body Seu corpo With my body Mas ela não quer repetir a palavra My body Então ela vai falar assim Mine Para substituir My body Eu vou deixar aqui embaixo Alguns links Que você pode acessar Para praticar Eu sempre gosto de indicar O Mário Vergara O Denilson de Lima Do Inglês Na Porta da Língua Eles tem dicas maravilhosas Com muitos contextos gramaticais Principalmente esses Vou deixar aqui abaixo Alguns links E algumas músicas Que no meu ver Você pode ouvir E essa música da Anitta É bem legal Tá bom? Então é isso aí A gente se vê por aí Falando inglês E crescendo Como pessoa And yours Feels good But never We time Everybody With my Bugs Me up Whoa We time We time We time We time We time We time We time